Liz Truss foi a primeira-ministra do Reino Unido por 45 dias e, na teoria, ela tem direito à aposentadoria de 115 mil libras, o equivalente a R$ 669 mil por ano. As lideranças da oposição agora devem pedir à premia interina que recuse o benefício. Truss renunciou após o fiasco de seu pacote de corte de impostos apresentado no final de setembro. Em três semanas, o ministro da Economia responsável pelo plano foi demitido e, na segunda-feira, o atual chefe da pasta, Jeremy Hunt, revogou quase todas as medidas. A gente discutiu, aliás, esse assunto há pouco com o Ricardo Sanderman, falamos a respeito dessas mudanças. A expectativa, portanto, de que o próprio Partido Conservador defina esse substituto. Boris Johnson, que estaria no pleito, pode ser que não tenha força suficiente para conseguir dar conta dessa guinada no governo do Reino Unido, ainda bastante confuso.